O homem sem Deus não tem alegria no seu coração Pagando o mundo sem ter direção É vida vazia, tem mais tempo no coração Sai a procurar a felicidade Não encontra nada sofrendo sozinho No verás madrugada eu acompanhei a sua alma com saudade Mas quero dizer que por seu problema existe saída Jesus é o caminho, a verdade é a vida Entregue a ele terói da saída A saída traz alegria Eu também vou te louco Jesus te perdoa Tirai seus pecados Forai sua vida Ela está de braço e a pé A hora é agora Jesus está se chamando Sem até memória Pois pra sua vida vai mudar na hora Tchau 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 Tchau